Música Ao adquirir um produto em um estabelecimento comercial, o consumidor já sabe que para comprovar a compra é preciso exigir a nota fiscal. Mas na hora de contratar um serviço, nem sempre ele consegue essa garantia. E quando ela existe, geralmente o consumidor deixa de exigir o documento por conta da burocracia na hora do preenchimento. Para facilitar essa relação, a Prefeitura de Manaus lançou hoje o sistema Nota Fácil, que por meio eletrônico promete simplificar a operação que garante a compra de pagamento de um serviço contratado pelo consumidor pessoa física. Inclusive, será possível utilizar um único documento fiscal no caso de operações conjuntas de vendas, de mercadorias e de prestação de serviço. Hoje você vai, por exemplo, a uma concessionária de transporte para fazer um trabalho no seu veículo e você, via de regra, só tem uma nota fiscal, a nota fiscal das peças. A partir de agora, quando você faz uma revisão no seu carro, você paga as peças e você paga também pelo serviço. Isso vai fortalecer a Prefeitura, por conta de que a Prefeitura tem uma perda de arrecadação muito grande. De acordo com a Prefeitura, Manaus será a primeira cidade do país a utilizar o novo sistema nacional emissor da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Com a medida que também facilita para o empresário a comprovação de seu faturamento e ao fisco identificar a base de cálculo do ISS, o imposto sobre serviços, estima-se um aumento de R$ 2 milhões ao mês na arrecadação municipal. Se nós juntarmos a nossa nota fácil com a iniciativa semelhante do governo do estado do Amazonas, nós teremos, no primeiro momento, uma minoração dos efeitos devastadores dessa crise que está. E no médio e longo prazo, nós teremos uma Manaus e o Amazonas mais preparados para arrecadar o máximo. Na segunda fase, prevista para o fim do ano, o consumidor poderá, se quiser, informar o CPF e participar de sorteios, assim como na nota fiscal amazonense.